Fala galera, beleza? Vou iniciar aí uma pescaria de tilápia com fly caipira. Vou estar mostrando para vocês a montagem, o material que eu vou estar utilizando para estar fazendo essa pescaria. Eu vou estar utilizando o mesmo material que eu estou pescando traíra hoje. Então eu estou com uma vara intensa, 14 libras, cabono IM8, cabo bipartido de cortiça, é carretilha da Marinho Sport, a Titan Pro 12000. Essa multifilamento aqui é da Max Force 026mm, tá? E o material que eu vou estar utilizando para fazer o sisteminha aí do fly caipira, boia de arremesso número 3 aí, ó, da DECONTO. Aqui eu estou usando um EVAzinho, tá? Com a cortiça, o anzolzinho aqui, ó, tá? Vai imitar uma ração muito bem. E aqui eu estou com a Super Bass Soft, tá? 0,37mm, 21 libras, para estar fazendo o chicotinho que vai na boia de arremesso da DECONTO, tá? É uma montagem bem simples, vou estar mostrando para vocês. Como aqui na vara, na linha principal aqui está o snap, eu só vou encaixar a parte mais fina no snap, tá? Da linha principal aqui, né? O início aqui da linha principal da carretilha. Esse lado mais pesado aqui vai servir para quê? Para o arremesso, tá? Você não pode colocar esse lado mais pesado para cá, tá? Porque vai servir do lado pesado para na hora que você for arremessar ele ir mais longe, tá ok? Agora eu vou cortar aqui em aproximadamente aí uns 60 centímetros, tá? De linha. Vou cortar com a boca mesmo aqui, tá? Eu vou estar amarrando aqui na ponta da boia aqui de arremesso. Vou fazer um nózinho bem simples aqui. Puxei, travou. Pronto. Vou botar com a boca mesmo. Isso aqui, galera, ó. E aqui eu vou colocar só a imitação, né? Essa isquinha aqui artificialzinha aqui, ó. EVA com cortiça e o anzolzinho aqui vai ficar imitando a ração no meio da ração ali. E a silapia com certeza vão bater. Se ela não bater, eu vou mudar o sistema. Vou colocar um chinuzinho com essa raçãozinha na pinga aqui. E vamos ver. E aí a gente vai mudando e o que der certo, a gente vai estar falando para vocês. Beleza? Então acompanha aí mais uma aventura do CM Fish. Para quem não me conhece, meu nome é Charles Martins. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixe seu like. Isso fortalece, tá? Faz com que a gente está aí sempre em busca de fazer novos vídeos. Beleza? É um incentivo a mais. Vai dizer que você está gostando do trabalho. Tá bom? Eu faço com muito carinho aí para todos vocês aí que já é inscrito. E para você que ainda vai se inscrever no canal. Beleza? Então acompanha aí. Que brincadeira bacana, viu? Eu coloquei uma Super Bass Soft. Ela é um pouco amarela, então estava fazendo com que a silapia não encostasse. Eu coloquei uma linhazinha transparente, monofilamento. E aí entrou a primeira tilapinha aqui, ó. Tirar aqui para mostrar para vocês. Brincadeira bem bacana aí. Vou mostrar o sistema. Mudei o sistema. Agora eu vou mostrar para vocês, beleza? E aqui, galera, ó. Silapinha bonita. O anzolzinho aqui, ó. Está sem farpa. Tá? Isso aqui é um coquinho. Vou estar mostrando para vocês aí já já. Silapinha bonita aí, ó. Olha que coisa linda. Ripia, bichona. Ripia. Vamos fazer a soltura da bichona. Vamos fazer a soltura da bela aqui, ó. Linda tilapia. Tilapia zona aí, ó. De respeito. Vamos fazer a soltura dela. Ó. Foi-se embora e foi-se embora bonito. Vamos atrás de mais. Vamos ver se sai mais aí para eu estar mostrando para vocês, beleza? Beleza? Opa! Aí, galera. Entrou. Tilapinha aí, ó. Vai, caipira, rapaz. Mas que brincadeira bacana, né? Olha. Tomando linha, hein? Que lapinha bruta. Oi, ó. Oi, aqui da nada. Brigadeira, hein? Vamos puxar aqui. Ah, rapaz. Isso aqui, galera, ó. Essa brincadeira você pode fazer aqui no pesqueiro e restaurante Irmãos Rara, tá, galera? Fica aqui em Cotia. Brincadeira bem bacana. Soltou fácil, ó. Olha que coisa linda aí. A gente só põe ela ali, ó. Aí ela já vai para a água. Escorrega aqui pelo capim, ó. Olha lá, ó. Já foi para a água ali. Ali ela já vai embora. Ó, ó, ó. Foi-se embora. Traz demais. Vamos lá tentar pegar mais... Mais umas aí. Arremesso a ceva. Só arremesso aqui, ó. Vamos ver se entra alguma. Pescaria bem divertida. Bem bacana mesmo. Já peguei muita tilápia, muita tilápia. Eita, coisa boa. É ao vivo, hein, galera. É ao vivo aí, ó. Tilapinha bonitinha aí, ó. Para você que não sabe ainda manusear esse peixe aqui, tem que ter muito cuidado. Fura muito, muito, muito a tilápia. Essa parte de cima aqui, ó. Fura muito. Se eu não souber, meu amigo, melhor pegar com muito cuidado, beleza? Ó, mais uma aí, ó. Foi para a vida. Vamos embora. Vamos atrás de mais. Vocês veem aí, galera. O sistema bem eficiente. Vocês podem estar usando também o chinuzinho. Tá? E uma raçãozinha na pinga. Ou até mesmo com uma miçanga. Da mesma forma que eu estou utilizando aqui o anzol. De roubala aqui, ó. Nesse sisteminha. Tá? Vamos lá tentar pegar mais uma aí. Arremessa a ceva. Faz o arremesso lá no fundo, ó. E aí puxa um pouquinho para cima da ceva. E deixa. Ó. E aí, meu amiguinho, é só esperar a tilápia bater. Mas é uma pescaria muito divertida. Muito, muito mesmo. Você que fizer essa pescaria... Opa! Entrou, galera. Você que fizer essa pescaria aí, ó. Pela primeira vez, você vai se apaixonar. Aí, ó. Mais uma tilapinha aí, ó. Ó. Coisa boa. Vamos fazer a soltura aqui da... Vem aqui, galera. Aí, galera. Mais uma, mais uma tilapinha. Ó. Solta muito fácil. Aí arrepia, bichona. Arrepia. Pro canal CM Fish. Fazer a soltura dela. Só soltar ela aí, ó. Ó. Foi-se embora. Valeu! Bom... É que eu deiáguro. Bem... É. E aí... E aí...